Tudo bem, galera? Beleza? Vamos dar continuidade em isomeria. Hoje nós vamos abordar isomeria óptica. Beleza? Se liga aí, tá ligado? Muito bem. Isomeria óptica. Pessoal, esse tipo de isomeria é espacial, que é caracterizada pelo desvio e os compostos químicos apresentam quando há expostos a uma luz polarizada. Isso quer dizer que há substâncias orgânicas que têm a mesma fórmula molecular, mas que diferencia-se pelo seu comportamento óptico em decorrência da exposição à luz. Beleza? E essas substâncias são chamadas de isômeros opticamente ativos. Um isômero opticamente ativo é quando é submetido a uma luz polar, pode se comportar da seguinte forma. Vamos lá. A luz pode se desviar para a direita e, neste caso, essa substância é chamada de destrógira. Professor, e quando a luz se desviar para a esquerda? Então, quando ela desvia para a esquerda, neste caso, essa substância é chamada de levógira. Beleza? Quando uma substância se comporta das duas formas citadas acima, ou seja, para a direita ou para a esquerda, ela recebe o nome de anatiômero. Os anatiômeros apresentam uma estrutura semelhante a uma imagem refletida no espelho, as quais não são sobreponíveis e sim especulares. Por outro lado, se a luz não for desviada, quer dizer que sua atividade óptica é inativa. Isso acontece quando há misturas destrógeras e levógeras em partes iguais, as quais recebem o nome de misturas racêmicas. Professor, como saber se o composto tem isomeria óptica? Vamos lá. Isso pode ser verificado mediante o uso de um polarizador. Há isomeria óptica quando o composto contendeu menos um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. O carbono assimétrico possui quatro ligantes diferentes, tal como mostra na imagem abaixo, que vocês vão presenciar, que não há substâncias iguais em torno do carbono. Então, aqui nós temos apenas um carbono assimétrico, porque possui quatro ligações diferentes, quatro ligantes diferentes. Então, aqui eu tenho um carbono assimétrico, conhecido também como carbono quiral. Quiral. Então, carbono é tetravalente, pois possui quatro ligações. E para ser assimétrico, opticamente, ele tem que possuir os quatro ligantes diferentes. Então, eu tenho aqui quatro ligações diferentes, formando aqui o carbono assimétrico, conhecido como carbono quiral. Beleza? Pessoal, olha só. Um forte abraço e até a próxima. Fui! Tá ligado?